Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem tá falando com vocês aqui é o Marcelo galera E hoje estamos de volta aqui pra mais um vídeo muito, muito legal de Minecraft Pocket Edition construindo E dessa vez galera, nada mais nada menos que eu tô trazendo aqui pra vocês Uma digna parte 3, beleza? Então galera, se você é aquele inscrito foda aqui do canal, já senta o dedo aí no like no iniciozinho desse vídeo Deixa aquele likezinho maroto E se você não é inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas, já aproveita aí, desce aí a tela, se inscreve E ativa também o sininho das notificações que é muito importante pra você tá por dentro de todos os vídeos futuros Que eu vou tá lançando aqui no canal, beleza? Então galera, como vocês viram na parte 2 do vídeo construindo aqui no Minecraft A gente fez basicamente isso aqui que vocês estão vendo na casa, beleza? A gente quebrou, destruiu todo o chão praticamente E a gente também ficou de subir mais um pouquinho essa parede pra gente fazer o nosso teto O telhado e o restante da queda d'água que a gente vai fazer em volta da casa, beleza? Então galera, como de costume, a gente tá aqui agora nesse exato momento com o nosso machadinho de pedra Recolhendo o máximo de madeiras que a gente puder Pra gente tá podendo erguer mais um pouquinho a casa E o principal, fazer todo o chão da casa Que eu tenho que pegar bastante madeira pra poder fazer isso E aqui agora galera, a gente vai pegar também essas flores aqui, essas flores vermelhas, beleza? Até porque a gente só tem rosa e só uma cor fica chato Então a gente vai recolher todas as flores vermelhas que a gente tem aqui A gente já conseguiu pegar tudo E é isso aí galera, agora a gente tá voltando aqui pra casa Pra deixar algumas coisas nos baús aí E tá tentando fazer mais alguma coisa legal Olha, tem maçãs aqui, beleza? A gente já pegou tudo E agora a gente vai tentar colocar algumas coisas no baú E já começar a nossa construção, beleza galera? A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer a nossa madeira aqui, beleza? Vamos já produzir todas as madeiras possíveis de tudo que a gente já coletou E é isso aí Pra gente poder fazer o nosso chão E também erguer um pouquinho da casa Como a gente tem aí em planos pra fazer neste vídeo Beleza galera? Vou tá fazendo algumas placas de pressão também Porque eu acho que vai ajudar pra gente poder colocar nas nossas portas, beleza? Então umas duas placas de pressão Vai tá ajudando, vai ser bem legal Não vai precisar ficar abrindo manualmente a porta Então galera, antes que a gente comece essa construção A gente vai dar uma ajeitada no nosso inventário Pra gente não ter que ficar abrindo a mochila o tempo todo Então todos os itens necessários vai ficar aqui na frente Pra gente poder fazer a nossa construção Beleza galera? Então é isso Valeu Até daqui a pouco E eu já volto Tchau 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 Então galera, eu tô voltando aqui Depois desse enorme speed que eu deixei pra vocês assistirem E cara, tem duas tartarugas aqui, meu Deus Caraca, velho, que fofinho Mas enfim galera O vídeo de hoje basicamente foi esse É só uma parte 3 da gente construindo E eu espero realmente de coração Do fundo do coração que vocês tenham gostado E se você gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Caso você ainda não tenha se inscrevido aqui no canal Deixa o sininho dos notificações Ativo pra você receber todos os vídeos Em formato de notificação Beleza? Pro YouTube te notificar E é isso aí galera Basicamente o que a gente fez na casa Foi basicamente isso aí que vocês estão vendo A queda d'água O telhado Que ainda não tá completo O chão também E é isso aí E se esse vídeo tiver bastante like Eu vou estar trazendo a nossa querida parte 4 aí pra vocês Beleza galera? Valeu Até o próximo jogo Próximo vídeo Fui! Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri